Tio, e a loja? Tá bom, mano? Galera, gostou da promoção, hein, mano? Falei cá, dá um link na promoção, dá um print na tela aí, que essa é a promoção Black November pra você comprar produtos da minha loja, ó. A galera, cara... Comisetinha, boné, carteira... É, a frete tá saindo de graça, mano, e tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro? Tá poupança aí, tá uma poupança, então? Pra quem tá comprando. Tá uma poupança aí, praticamente. 10% de desconto, o cara ganha o frete, mano. Fala mesmo, molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês viram que no vídeo passado eu filmei pra vocês uma pá de peça que já chegou da nossa BM aqui, galera. E a gente tem que fazer algumas coisas já pensando no futuro dela, tá ligado? Deixa eu explicar pra vocês. Provavelmente a gente vai ter que desmontar esse motor pra mandar pro Tonimec. Vou montar pra ele desmontado, que vai ser um desafio enorme mandar esse motor desmontado pro Tonimec, tá ligado, galera? Porque, tipo, mano, eu nunca... Mete a chave. Aí que tá, me disseram, nos disseram que é mais fácil se a gente arrancar suspensão, né? Tipo, se arrancar a suspensão, arrancar o motor, descer a suspensão com o câmbio, com o agregado, com o roda, com tudo, tá ligado, galera? E ergue o carro. Vai ser um BOT também, tio, porque depois não precisa voltar a suspensão pra mandar? Voltar o agregado. Você tem que voltar o agregado e a suspensão pra mandar. Vai ser o motor e o câmbio. Tá fudido. É, um pouco. Cada vez não vai tá fudido. Um pouco pra muito. E aí, pra descer a suspensão, você tava me falando que a gente precisa o quê? É, precisamos se borgar aqui e puxar isso aqui, cara. Tá ligado? Puxar isso aqui? É, pra gente começar a tirar essa suspensão. É, porque a suspensão não sai, galera. Tá tudo muito engrovinhado pra dentro aqui, ó. Se você for em ver, tá vendo? Ó, tá tudo muito engrovinhado, ó. Tá vendo, ó. Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma luz pra mim aí. Vai lá, enfia lá dentro lá, ó. Tá vendo, rapazada? Nossa, tio, tomara a Deus que essa suspensão não esteja torta, hein, mano? Eu acho que não entortou a suspensão, não, mano. É sim, entortou a suspensãozinho, é um amortecedor. É, baratinho. Amortecedorzinho. Deve certo por linhas tortas. Eu sou ligado. Olha, é precisar, mano. As linhas tão bem tortas aqui, ó. Será que você tá precisando aqui? Ah. Se você for comprar ela, o que você falou que aconteceu aqui com ela? Não lembro. Mordida? Mordida do dinossauro. Aí você chama ele aqui pra ele morder de novo e puxar pra você. Tá, mas o que a gente tinha que fazer aqui, mano? Colocar um ciborgue, colocar um ciborgue aqui, ó. E como é que faria isso? E puxar. Vamos ver se o vizinho põe um ciborgue ali, dá pra trazer, não dá. Rapaz, do céu, as árvores de baixo ali, mano. Amarra na árvore, dá ré no carro. Seu Nutelinho. É de corrente, amarra umas árvores lá embaixo, lá em banco. Tá ligado que antigamente os carros faziam isso, né? Existia ciborgue. Antigamente era assim. Como é que o carro tava funcionando, o carro engatava a ré, amarrava isso aqui, né? E o carro que não funciona? A gente precisa de uma corrente, um mordente e a chave, né? A chave 3 ali pra apertar o mordente pra uma árvore, pai. E o carro que não funciona? Aí, né? Puxa com a corda, o outro que não funciona, porque funciona. É isso que eu pensei. Não! Sim, Sierre. Eu tava só esperando vocês virem falar que ele andava. Eu tava só esperando. Já pensou o vídeo que ia dar? Mas você acha que eu não vou fazer isso? Não vou prender uma corda aqui e puxar com o up? Não vai, não. Não. Não sei, não. Sierre andar. Você tem que ficar o carro. Não vai, tio. Eu não duvido que você faça, mas você vai ser na cama. Não vai, não vai puxar. O up vai ficar patinando e não vai. Vai. Sabe como é que faz? Se puxar a BM, o up puxar a BM. O que? O up puxar a BM é uma raiz que não é na árvore. Ué, que diferença faz? Não, ela vai prender isso aqui. Presta atenção. Deixa com o pai. Você tá querendo usar o up pra puxar isso aqui. Ela vai, ó. Olha só. Desexplica pra vocês. Ricardo, você tá ligado que a culpa é sua disso aí, né? Não, você não tá entendendo. É culpa minha. Sabe como é que eu comecei esse vídeo, galera? Que tava os dois aqui discutindo assim. Puta, mano. Um mordente não dá, não dá. Eu falei assim, quer saber? Vou puxar com o up. Fui lá, catei a câmera e comecei o vídeo. Ela vai amarrar aqui, ó. Olha, vai passar um parafuso aqui. Não vai puxar, tio. Não, vai tentar. Não, puxa. Só que ele vai estragar o up. Por que estragar o up? Tio, isso aqui é pesado, galera. Na hora que dá um tranco, ele vai estragar. Mas, tio, devagarzinho, ó. Deixa eu te explicar uma coisa pra você entender. Eu quero... Calma aí. Se for devagarzinho, o cara vai cantar, a pneu não vai sair do lugar. Se for puxado de uma vez, algum B.O. vai dar. A traseira do up vai ficar. Algum B.O. vai dar. Se tivesse trolhosa aí. Aí eu falo pra você que é trolhosa, sim. A trolhosa, eu falo pra você que aguenta aquilitação traseira, né? Calma. Ela vai fazer isso acontecer. Não, ela vai... Ela vai tentar com o up. Vamos desligar. Vamos desligar. Vai fazer merda. Vamos desligar esse vídeo começar. Você tem... Não, não, não. Não. Ricardo. Ô, Ricardo, mano. É compensado. Não, mano. Ele tem problema. Ele não te prender no up, velho. Amei. Aê, pá. Não tem. Eu falei que Deus escreve ser bonita. Não tem mais não, não tem mais não. Será que essa sua motinha não vai? Rapaz, motinha é muito zero, filho. Para com isso. Hã? Motinha zero. Se for, eu falo pra você, viu? Tio, vamos mexer na suspensão da BM. Aqui, rapaz. Põe um bagulho que dá ré. Tio, você vai perder a prendeção. Meu Deus. Pô, esse tempo atrás eu vi um... Chamou o Tigol pra prender o antinacilverado dele. Aí vai. Aí vai. Vamos chamar ele? Vamos deixar pronto aqui, né? Chama o Tigol. Põe o Tigol, vem aqui que a gente precisa fazer um favorzinho. Mano, se vai dar certo, galera. Fala aqui que eu tenho que mostrar um negócio pra você aí. É urgente. Se vai dar certo, eu não sei, rapazada. Mas vai tentar fazer isso aí. Pô, por que é que não pega guinche até lá e faz uma árvore ali na rua? Por que é na árvore? Porque é na árvore, mas aí sabe que não vai quebrar. Tudo bem, mas como que não vem a árvore? Mas como é que o carro vai pra trás? Empurra? Tira esse pensamento na cabeça desse menino. Empurrando. Esse carro não empurra? Tudo bem. Você acha que empurrar é mais forte que uma silveira puxando? Não, mas aí você não tá estragando nenhum outro carro, galera. Não vai estragar. Você é doido, rapaz. Isso aqui é alumínio, isso que volta. Viado, eu vou falar uma coisa pra você agora. Rapaz, se isso aqui não voltar... Isso aqui, como é que você fala? Engrovinhado? Engrovinhou. Engrovinhou. Isso aqui é mais duro pra voltar do que uma lata. É, é melhor. Tô ligado, que criou um monte de resistência. Rapaz, se isso aqui não voltar, o que vocês querem? O que vocês querem? Não, não tô falando que não vai voltar. Eu tô falando que o risco você tem de quebrar o outro carro. Não vai quebrar nada. Vai, vai. Encoste aquele up aqui de frente. Amar e vamos sair de ré. Vai, vai. Isso aí. Aê, moleque. Vai, encosta o up, Carlito. Vai, vai, vai. Chama na corrente. Fica o que eu gosto, mano. Se não der certo, filho. Ô, mas calma aí. Galera, vocês estão vendo que aqui... Isso aí é... Deixa eu estragar meu upzinho. Não, não, não. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, não vai puxar onde tem reboque. Pode ir. Pode ir. Pode ir, tio. É o meu ponto e risco. É outra coisa que a gente entende. Vocês não repararam. Isso aqui foi feito pra ser rebocado e não para rebocar. Não, mas vai só tentar... É a mesma coisa... Só um pouquinho. É a mesma coisa você lutar Muay Thai. Você dá uma canelada e você levar um. Ó, então ponta bem aqui. Ponta bem aqui. Eu vou pra ficar nesse piso. Vai ficar nesse piso ali. Vai patinar. Então vai. Bora. Aí, Carlito. Você é o mestre, Carlito. Põe pros lados aqui as peças. Pessoal, eu comprei o risco desse lugar. Ai, mano, eu tô ficando louco. Você tá o quê? Tô ficando louco igual o dano do canal, mano. Meu Deus do céu. Mano, vai dizer. Calma aí, ó. Ó, estamos em 7 minutos e 30 segundos de vídeo. Vai dizer que esse aqui não vai ser o vídeo mais da hora que vocês vão ver da batidinha, mano. Ele tá arrumando a batidinha, velho. Ó, deixa um comentário aí se o Carlito tá ficando louco ou se eu tenho razão. E se vocês estão curtindo. Cadê o close? Cadê o quê? Cadê o close? Close Friends? Vai te chamando o close Friends também, mano. Close Friends vai ver isso aqui em primeira mão. Tio, ó, não pode ser muito fininha a chave. Tem que ser a mais grossinha que dê ali, ó. Vê das duas qual que entra mais justinho. Ricardinho, chamando o close Friends. Foi? Destravou o câmbio? Vai, vamos empurrar. Vamos explicar pro close Friends o que ele vai fazer, galera. Vai pra direita, Carlito. Direita, direita. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora chama no freio de mão. O freio dianteiro funciona? O freio dianteiro funciona? Freio aí pra ver. Ah, funciona. Ô, mãe, não tinha que vir a caber meter aqui? É, acho que é melhor, né? Não pode escorregar aqui também no piso, né? É. Melhor pra frente mesmo. Aí. Aí, deu, caiu. Nossa, esse vídeo vai ser épico, meu irmão. É, filho, né? Se vira com o que tem. Se não der com o up, a gente vai chamar a Silverado, né? Chama a reforça. Mas agora, se der, se der, o pai vai ser o mestre da arrumação, mano. Pega a corrente. O pai vai ser o... Você tá doido pra ver o que vai acontecer, né? Eu conheço você, Carlito. Quando você começa com essa carinha sua, é que ele tá gostando da brincadeira, mano. Ah, isso vai ser massa, mano. Ih, você já usou pra nós fazer um projeto, agora nós vamos te usar pra outra coisa, tá? Vamos, filho. Chama. Esse negócio, você imagina? É. Acontece igual aqueles vídeos da internet, né? Da Rê aqui, ó. Fica a frente do up com o radiador, com tudo aqui, assim, ó. Não, vai deixar o portão aberto, você é louco? Mano, eu não acredito que ele tá fazendo isso, galera. O bagulho vai ser da hora, mano. Isso é o quê? Ó, né, já... Segura aqui. Eu tô provando isso. Nem eu tô acredito que eu tô provando isso. Essa correntinha aqui, ela já foi muito útil pra um dos nossos projetos aqui, né, mano? Que é o nosso Golf. Pra quem não conhece, nosso Golf. MK34. Mas eu vou até aproveitar, mano, que provavelmente vai chegar gente nova no canal que não conhecia o canal, por conta desse vídeo. Então, mano, a gente tá fazendo um Golf VR6 Turbo. Filma lá dentro, Carlito. 4x4. Você acha que o cara é louco ou não? Ó. Olha aqui, ó. Você já tá cortado metade do carro. Pô, não é assim que o cara vai ver a thumb do carro, a thumb do vídeo. Vai chegar muita gente nesse vídeo, mano. Vai, né? E likezinho, né, rapaziada? Likezinho, comentário, né, pra nós. Vocês querem mais conteúdo assim ou não? Com a malha que não. É, mano. Se você quer rir, tem que fazer rir. Não ajuda mais. Tio, tem duas correntes aqui, ó. Tem essa aqui. Não, uma só dá. E tem essa aqui, ó. Uma só dá. E pro verdade. Aí, ó. Porque... Tem que colocar muita corrente, vai ficar muito, muito reforçado. A chance de dar ruim é maior. Que quebra a corrente, tá ligado? Então vai. Bora. Mas vem o bagulho do arco. Calma aí que eu já tô tirando lá. Então vai. Fica a grande fenda aqui, ó. Vai lá que a gente vai amarrando aqui. Que a gente vai... Tô bem embolado. Olha, tá até prontinho aqui já o esqueminha, ó, Ricardo. Segura aí. Ó. Vira quem que pai queria. Ih, apesar de um parafuso maior só. Nátio, se não tiver, nem que a gente for na NASA achar esse bagulho do arco, que a gente vai, tá ali. Deixa eu ver. Vai dar na véia. Vamos aqui para fazer. Tá de onde que vem cá ver esse parafuso aqui, sabe do que que é? Calma aí, deixa eu ir do outro lado aí. Esse parafuso aqui é do... Mancaldo vira-brequim do VR6. Meu Deus do céu. É que eu vou colocar prisioneiro mesmo. Que que é? Moiou? Não, moiou nada não, vai atrás de outro. Tá tranquilo. Tá sem o bagulhozinho? Não tem que ter, mano. Aonde? Não, não tem que achar, tio. Cadê? Não tem, mano. Achei um parafuso aqui que eu acho que essa roda dos caras lá da Lomfeme, mano. Tá, calma aí, não vai procurar, rapaziada. Carletinho. Ah. Deus escreve errado. Deus escreve... Como que é? Certo e ninhas tortas. É um sinal de Deus aí. Não tá nada dando certo pra fazer. Sinal, velho. Não tá nada dando certo pra fazer. Cola a ninha. Tio. Esse que é o medo, cola a ninha. É um sinal. Toma cuidado. Ah, tio, onde você parou aquele reboto? Você é doido, mano. Não é o conteúdo que vocês querem? Então toma. Cadê o bagulho de reboto? Não sei, caralho. Vai achar um, fica tranquilo. Esse é o de menos. Alguém para rebocar com um up é o mais difícil de achar. Já achamos. Minha parte tá pronta já, chefe? Tá pronta, chefe. É só o senhor querer puxar só. A minha não tá, chefe. Só apertar aqui e boa. Ah, puxa com a mão aí. Ah, não vai o caralho que não vai, meu irmão. Homem versus máquina, pai. Olha lá. Homem versus máquina. Pô, vai puxar. Tenho certeza que vai puxar, mano. Vai, Carletinho. Bora. O que tá acontecendo com esse canal? Os caras tão mudados demais. Ó, vem cá. Eu tava lembrando. Aqui tá preso, já prendi aqui. Já prendemos ali. Vai, Fih. Não, reza. Ó, sabe o que eu tava lembrando, Diego? Quando o Ney foi fazer um negocinho num cofre ali de sprayzinho, esse cara aqui falou, não, não faz. Agora olha o que ele tá incentivando. Tá, toma coisa encerrada. Vai. 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 Chama, Chama. Chama o bagulho. Vamos ver o que tá acontecendo. Não, sai de uma vez. Aqui de uma vez vai ficar a frente do outro, Pequim. Vai, você não é livre. Carlito, vai devagar, Carlito. Vai, vai, vai. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Vai. Você puxou o frente de mão da BMW? Você engatou ela do seu frente de mão. Vai, vai, vai. Vai. Sai de perto, sai de perto. Vai, vai, vai. Eu tô puxando a batidinha. Não, mano, já vai dar certo. Vi lá, tio. Eu falei que ia dar certo. Olha o cheirão da embreagem. Eu falei que a embreagem ia comer a embreagem. Olha o fedor. Olha o fedor da embreagem. Pode ir, tio. Vai. Tio, a embreagem tá bom. Solta a embreagem de uma vez, Carlito. Vai. Vai, chama. Eu vou puxar demais. Chama. Pai do céu. Tá bom. Aê. Nossa senhora, fumaceiro. Ah, isso é embreagem? É. Não é possível. Falei pra você, velho. Eu falei pra você. Eu vou embreagem de novo. Eu te avisei. Tá tudo bem, mas puxou. Puxou louco, mano. Puxou pra caramba, filho. Puxou pra caramba, mano. Eu sou um fedor de embreagem. Qual é o que te embreagem não for? Saiu barato essa puxada, hein? Tio. O Up foi puxar, perdi a meia-onha e perdi o embreagem do Up. Ei, não tava fazendo um orçamentinho agora, pô. Já faz de duas. Já faz de uma embreagem do Up, velho. Você não tava fazendo um orçamento pra duas? Pra uma embreagem? Já faz pra duas. Rapaziada do céu, mano. Ô, será que tá com o embreagem do Up, mano? Tá fedendo pra caramba até agora, velho. Levantou muita fumaça, mano. Levantou muita fumaça. Fritou a embreagem. Tomara que não tenha... Ah, a cima gastada uma vez não vai gastar não, né, mano? Não, não vai gastar uma vez não. Pode ter... Não, não sei lá. Vai saber o que ele é falando da cor. Mas, mano, deu mais ou menos certo, rapaziada. Não deu tão certo. Ó, tipo, ele puxou. Tá ligado? É, baltando. Só que o problema maior não era isso, ó. O problema maior é isso, rapaziada. Tá ligado? Tá. Dá um liga ali dentro, ó. Ainda tá, mano, ó. Dá pra ver, hein? Dá, mano. Ainda tá. Tinha que pegar aquele cigarrão assim, ó, que garra aqui e vem com esse borgue e puxa. Ó. O que você tá pensando? É o mesmo que eu tô pensando? Não, não, não. Roubar a Maroc do chão. Nem dá certo. Vamos chamar o Jão aqui, mano? Mano, vamos falar pra você. É. O Maroc vai puxar isso aqui. Vai puxar tudo. Vamos chamar o Jão aqui. Chama. Alguém destrai ele pra lá, né? Pega a caminhonete dele e puxa. Tá, mas não fala que você vai fazer esse caminhonete dele. Chama ele e vem aqui que você vai dar algum apoio pra ele. Mano, se você quiser ver esse vídeo, deixa o like, deixa o comentário. Que vai armar um vídeo desse aí, mano. Vai tentar puxar. O Up já deu conta do recado. Vamos tentar puxar a Camarok, mano. Vamos. Tentar puxar o resto que dei aqui, tá ligado, rapaziada? E aí nós vai descobrir. Se vocês gostaram, deixaram o like, deixaram o comentário. É porque vocês querem ver... O Jão querendo me matar, piá. Ah, tio, se com o Up você já puxou o carro, onde você vai fazer o que com a Camarok do Jão? Vai entrar ali nos prédios com o seu carro e com a Camarok dele. Não, mas nós temos que achar um jeito de prender ele, Carlito. Como é que vai prender? Tem que pôr uma garra, uma lança assim, ó, mano, tipo um anzol. Será que o vizinho aqui tem? Mano, nós vamos arrumar, nós vamos dar um jeito, galera. Esse vídeo vai sair, mano. Esse vídeo vai ter que sair. Nós vamos tentar achar, rapaziada. Ó, mano, vamos continuar a saga de arrumando a batidinha. Vamos tentar puxar isso aqui, mas dessa vez a gente vai tentar puxar com a Amarok. Fechou, molecada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou pra vocês. Fui. Tchau. Tchau.